E sobre essa onda de assaltos que vem ocorrendo e matam principalmente nas últimas semanas, foram dois ou três aí, seguido de uma certa violência, estou aqui com o capitão Zequeto da polícia militar, comandante aqui da nossa quarta companhia e também com o tenente Lopes. Capitão, a polícia militar não está alheia a esses acontecimentos, queria que o senhor dissesse como é que está essa situação, principalmente dessas últimas semanas, onde várias casas, principalmente lá no Azul Ville, foram invadidas por bandidos e armados em alguns casos. Exatamente, a polícia não fica alheia a esses acontecimentos. Os policiais, eles são exaustivamente explanados em cada serviço sobre os pontos de maior incidência e o que eles devem fazer em cada serviço para tentar prevenir os crimes. O que nós contamos com a população é que ela feche alguns pontos de facilidade e ofereça mais dificuldade para o ladrão, até o ponto de ele chegar a ser preso em flagrante. Depois do flagrante, sabemos que não é o fim, ele pode voltar, mas pelo menos desestimula a ação delituosa. Agora, capitão, é inegável que a população tem na polícia militar um aliado, tanto é que se ela percebe que há uma certa frequência de patrulhamento nos bairros, ela se sentiria um pouco mais segura caso ela tivesse essa percepção. O senhor tem a dizer sobre isso também? É, a população vendo a viatura passar, logicamente, traz um pouco mais de segurança. Só que ela tem que usar os recursos disponíveis. O 190, por exemplo, tem que ser utilizado de forma rápida pela população. Muitos crimes foram elucidados só com a ligação 90. Os banidos já tinham ido embora e através da ligação rápida eles foram pegos. Como já dito em outras reportagens, o policial tem à disposição a central com o rádio e o telefone e ele alcança em qualquer cidade da região aqui rapidamente. Chegando a informação para ele, o restante do serviço de persecução ele faz. Agora, o senhor está dizendo também que em alguns casos, assaltos que aconteceram em Matão, a maioria deles, uma grande parte deles é cometida por quem não é daqui, né? São bandidos de outras cidades. As quadrilhas, especialmente as de furto, que são especializadas, existem os daqui que cometem que são conhecidos os policiais e existem os que são de fora. Esses dão o triplo trabalho para serem pegos. Porque você tem que primeiro monitorar, ver de onde que é, fazer um trabalho de investigação muito árduo até chegar nos autores, né? O pessoal de Matão, apesar de ser um pouco mais conhecido, pode também cometer o crime e ir embora, né? Então, assim, o policial fica depois se debatendo atrás de serviço investigativo e não é a intenção. A intenção é prevenir os crimes. Vamos agora com o Tenente Lopes. Tenente, aqui em Matão a gente percebe que já houve tentativas anteriores de se instalar câmeras de monitoramento de segurança, né? Mas essas ideias não avançaram. Na sua opinião, essas câmeras contribuiriam para coibir essa frequência de crimes, principalmente de roubos e furtos aqui em Matão? Com certeza. O sistema de monitoramento é mais uma ferramenta que auxilie muito o trabalho da Polícia Militar e também inibe a ação dos marginais. Então é importante a gente passar para a população que lute por esse sistema. Nós temos aqui até, gostaria de citar aqui, o presidente do Conselho, o senhor Osmar, que vem há muitos anos já brigando com essa questão aí. Uma luta dele, né? Uma luta constante dele para a gente tentar implantar. Então, se não tiver a união da população, dificilmente a gente vai conseguir implantar. Então, é união de órgãos, união da população. Se nós conseguirmos implantar um sistema de vídeo monitoramento no município, com certeza a população tem a ganhar. Tenente, pelo menos num desses assaltos que aconteceram agora ultimamente, a segunda vítima, o ladrão, né? O bandido, tinha algumas informações sobre a rotina da casa e alguns pertences. Como é que dá para evitar isso? A gente tem que ter aquela cautela, né? Quem a gente coloca no seio do nosso lar. Então, se a gente for contratar um serviço, contrate pessoas com referência. Exija pessoas com referência. Se a gente vai por lá dentro da nossa sala, dentro do nosso ambiente familiar, a gente tem que ter cuidado. Primeiro, que essa pessoa sai com muitas informações do nosso modo de vida, do que a gente tem guardado em casa. Então, muito cuidado com as pessoas que colocam em casa. A outra dica de segurança é evitar ao máximo guardar montante alto em casa. Então, já tem o banco que é para isso. Então, se for inevitável, não comente com ninguém. Até com os familiares a gente deve evitar de comentar. Porque numa situação inocente ele pode até passar para as outras pessoas que têm interesse aí e repassam a informação. Então, muito cuidado. Então, o ideal é não guardar. Mas se for guardar o montante em casa, que deixe lá o maior sigilo possível para guardar esse montante. E no menor tempo possível também. Não vamos dar sopa para o azar. Não vamos passar essa informação para o marginal. Tem muita gente que trabalha como autônomo e acaba levando dinheiro para casa. Também. Então, volto a dizer. Vamos tentar depositar esse dinheiro, guardar no banco. Que é mais seguro. Porque a gente não consegue controlar quem tem acesso realmente a essas informações. De repente, numa saídinha de banco, a pessoa está notando que o cidadão saiu com alguma lote, alguma coisa dentro do banco. Então, tem que ter cuidado. Se for sacar alta quantia, entre em contato primeiro com a agência. Exige um local reservado. Vá com uma outra pessoa que fique de olho. Então, existem formas da gente minimizar o risco. Então, a gente tem que tentar minimizar ao máximo. E qualquer atitude suspeita, ligue de imediato para o 190, que é o nosso atendimento de emergência, para que a gente possa encaminhar uma equipe e já averiguar a situação suspeita. O telefone, embora as pessoas já saibam, não é demais reforçar que o 190 da Polícia Militar, ele é exclusivamente para atender a ligação da população. Sim, é um sistema de emergência. Então, a gente pede para a população que passe informação de imediato, que é a informação que guia o trabalho policial. Então, se essa informação chegar primeiro na ponta da linha, a gente aumenta as chances de a gente poder capturar, prender e recuperar os pertences de uma possível vítima. Terminando, então, Capitão Zequeto, quem fez o crime, quem fez o furto e está por aí pensando que ele não está sendo observado, investigado, é bom ficar com as barbas de molho, né? É desencadear um trabalho, como eu disse, né? A gente não pode fornecer muitos detalhes, senão o próprio ladrão fica sabendo, né? Mas ele começa já logo após o crime. A Polícia Militar e também a Polícia Civil já desencadeiam isso aí logo após o crime, né? Muitas das vezes chega até a autoria, mesmo pessoas sendo de fora. O senhor Osmar, eu, consegue? Estão só tentando dar uma força para que isso seja mais rápido, através do sistema de câmeras. A gente tem chegado, sim, aos autores, inclusive, que estão de fora da cidade. Vocês estão discutindo isso com o Conselho Municipal de Segurança? Estamos, é um assunto recorrente que faz anos já que ele vem à pauta, volta à pauta, então estamos tentando uma efetividade com relação a isso. Está sendo uma certa urgência da tomada de decisões, né? É um assunto emergencial, com certeza.